Certa noite Dois copos e um cinzeiro Em cada copo Um pouquinho de uísque Bateu em mim Com profundo desespero Ela abraçou-me E me disse Veio cedo E eu com medo De saber toda a verdade Senti em seu corpo Um perfume diferente E em seus olhos Brilhava felicidade Não Não me conte a verdade Se a sua felicidade É me fazer traição Vou fingir que não vi nada Se eu perder você amada Sei que morro de paixão Ela abraçou-me E me disse Veio cedo E eu com medo De saber toda a verdade Senti em seu corpo Um perfume diferente E em seus olhos Brilhavam felicidade Não 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 me conte a verdade Se a sua felicidade É me fazer traição Eu Vou fingir que não vi nada Se eu perder você amada Sei que morro de paixão Vamos amar como nunca Nessa nossa noite Vamos viver nosso mundo De felicidade Me aperte com toda a ternura Que tens agora Pois irá um dia Eu irei embora Pra nós ficará Somente a saudade Me abrace Me abrace Me abrace Me beijo Me suporte Com todo o calor E não se importe Se o nosso amor Termine ao final Nessa madrugada Aproveitando Todo o nosso tempo Na realidade Talvez não teremos Oportunidade De vivermos juntos Outra noite roubada Aproveitando 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 Todo o nosso tempo Na realidade Talvez não teremos Oportunidade De vivermos juntos Outra noite roubada Vamos amar como nunca Nesta nossa noite Vamos vivermos Vamos viver nosso mundo De felicidade Me aperte com toda a ternura Que tens agora Pois irá um dia Eu irei embora Pra nós ficará Somente a saudade Me abrace Me abrace Me beijo Me suporte Com todo o calor E não se importe Se o nosso amor Termine ao final Nessa madrugada Aproveitando Todo o nosso tempo Na realidade Talvez não teremos Oportunidade De vivermos juntos Outra noite roubada Aproveitando Todo o nosso tempo Na realidade Talvez não teremos Oportunidade De vivermos juntos Outra noite roubada Onde eu moro É um lugar muito bonito Olhando o infinito De belezas naturais De belezas naturais Lembra as paisagens Também vai meu pensamento Parece que a voz do vento Escuta o meu zar E os passarinhos Cantando em alvorada Anunciando a madrugada Anunciando a madrugada Novo dia vai nascer Entre os pássaros Quem feita o cenário O canto de um galá Foi meu coração Cheiro do mato Água pura É cristalino Tudo isso me ensina A gostar do meu sertão E um galo índio É o meu despertador Se eu cantar madrugador Desperto a canção E os passarinhos Cantando em alvorada Anunciando a madrugada Anunciando a madrugada Novo dia vai nascer Entre os pássaros Quem feita o cenário O canto de um galá Foi meu coração Cadu-te a madrugada Eu não beijo De céu, vendo as flores amarelas No galho de um IP Para que não saio, que não adianta insistir Seu moço é aqui, o ideal para viver E os passarinhos, cantando em almorada Anunciando a madrugada, novo dia vai nascer Entre os pássaros, quem peita o cenário O canto de um canário, pode o coração ser Nunca vi determinar, braço para amar Um ano é muita coisa para esperar Pode ser amanhã, ou mesmo para depois Talvez um ano ou dois para pensar Se sentir uma atração qualquer E viu tudo o que queria ver Um motivo para determinar No amor não há razão de ser Sem saber se o amanhã virá E que tudo possa esquecer Se um ano você vai ficar Sem amar você não vai viver Se isto é normal Não pode fazer mal Amando é que se entende afinal Não ser materialista Num gesto de conquista Amor deve ser feio ao natural Se sentir uma atração qualquer Se sentir uma atração qualquer Se sentir uma atração qualquer Se viu tudo o que queria ter Um motivo para determinar No amor não há razão de ser No amor não há razão de ser Sem saber se o amanhã virá E que tudo possa esquecer Se um ano você vai ficar Sem amar você não vai viver 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 Quantas vezes pensei em você Quantas vezes sonhei com você Eu queria revelar de novo Porque sem você eu não sei ver Quando eu chego em casa tardinha Bate forte o meu coração Porque perdi meu amor querido Perdi meu benzinho A minha paixão Se você me ouvir nesta hora Ouça bem a minha canção Saiba que te amo Te amo querida Amor querido Do meu coração Quando eu chego em casa tardinha Bate forte o meu coração Porque perdi meu amor querido Perdi meu benzinho A minha paixão Se você me ouvir nesta hora Ouça bem a minha canção Saiba que te amo Saiba que te amo Te amo querida Perdi meu benzinho A minha paixão Perdi meu benzinho Sou bargueiro Sou bargueiro criado no sertão Moro na serra lá no chapadão Lugar gostoso Onde a lua cor de prata Vem de mansinho namorando as verdes mata Moro sozinho aqui nesse lugar Mas a saudade não cansa de falar Esta morena pra trazer com meu rincão Porque só ela manda nesse coração Vou pegar meu cávalo A lação E vou correndo por este estradão Para encontrar minha amada que me espera Lembrar ela que apertei a sua mão Na sua casa tenho pressa de chegar Quero chegar aqui no dia a carregar Com o picado do passo do oração Eu vou cantando para ela essa canção Vou pegar meu cavalo alaizão E vou correndo por esse estradão Para encontrar minha amada que me espera Lembrar ela que apertei a sua mão Na sua casa tenho pressa de chegar Quero chegar aqui no dia a carregar Com o picado do passo do oração Eu vou cantando para ela essa canção Oh 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 Esta aliança que está no seu dedo É um compromisso e nem vi honrar Foi assistida diante as testemunhas Além do padre, em frente ao altar Não vou tocar minha mão em você Pode partir a hora que quiser Homem que honra a calça que usa Sempre se recusa bater em mulher Vou fazer tudo na forma da lei Pode levar o que te perdem ser Eu só te peço, por favor, me esqueça Agora é tarde pra se arrepender Até meu nome vai ser repartido Leve o meu sobrenome como a lei prevê Quando você for assinar seu nome Lembrará do homem que já fez sofrer Vou fazer tudo na forma da lei Pode levar o que te perdem ser Eu só te peço, por favor, me esqueça E agora é tarde pra se arrepender Até meu nome vai ser repartido Leve o meu sobrenome como a lei prevê Quando você for assinar seu nome Lembrará do homem que você traiu A verdade está no teu nome A verdade está no teu nome A verdade está no teu nome A verdade está chegando E sempre mostrando para a multidão Quando vê o sacrifício E tanto suplício na aflição Gritam pelo Criador Que alivia a dor Dando a salvação Ninguém quer se respeitar E nem analisar a transformação Do nosso planeta que é poderoso E tão pesaroso balança o chão As promessas estão no ar O egoísmo só diz não Se a capacidade do orgulho Dando um pouquinho em cada mão Pra aquele necessitado Que de joelhos Pede um doção Reformando esta corrente Em cada mesa Terá o pão Devolveria aquele sorriso No olhar triste Do nosso mal As promessas estão no ar O egoísmo só diz não Se a capacidade do orgulho Dando um doção Dando um pouquinho em cada mão Pra aquele necessitado Que de joelhos Pede um doção Reformando esta corrente Em cada mesa Terá o pão Devolveria aquele sorriso No olhar triste Do nosso irmão Quando você apareceu No meu caminho Já veio marcado pelo destino Eu e você Você entrou de mansinho No meu coração E hoje você É a razão No meu viver E deixar não adianta Você não consegue Porque já entrei Em teu coração Também Temos que seguir Por uma só estrada Sem você comigo Eu não sou ninguém Somos dois apaixonados Nós nos amamos Nos amamos Pra valer Não adianta Querer me esquecer Porque não consigo Esquecer você E deixar não adianta Você não consegue Porque já entrei No teu coração Também Temos que seguir Por uma só estrada Nem você comigo Eu não sou ninguém Somos dois apaixonados Somos dois apaixonados Somos dois apaixonados Nós nos amamos Nos amamos Pra valer Não adianta Não adianta Querer me esquecer Porque não consigo Esquecer você Não adianta Que te amo de verdade Quase morro de saudade Quando eu passo sem te ver E agora vejo meus sonhos realizados Quero ser seu bem amado Eu só penso em você Não arrepio quando toco no teu corpo Esse amor me deixa louco Incenderei a muda em mim E agora vejo que te amo, te amo demais Encontrei a minha paz Esse amor que não tem fim Eu não vivo nem de você Só você me muda de prazer Nem você me amou morrendo Ei Que por mim você será amada Meus beijos que deixam toda arrepiada E nunca prazer de amor Arrepio quando toco no teu corpo Arrepio quando toco no teu corpo Esse amor me deixa louco Esse amor me deixa louco E incendeia tudo em mim E agora vejo que te amo, te amo demais Encontrei a minha paz E este amor que não tem fim Eu não vivo longe de você Só você me muda de prazer Sem você Sem você meu mundo é de dor Sem você meu mundo é de dor E no teu braço de amor E no teu braço de amor Eu esta noite sonhei com você Fiquei em meus braços a noite inteirinha Eu vivi uma noite de amor e prazer E a noite toda você era só minha Esse nosso amor é tão proibido Que muitas vezes Até tenho medo Nós os amamos É se escondido Mas o sonho Mas o sonho e o amor Já não é segredo Te abrazei de beijar Muito apaixonado Mas quando acordei Tinha outra ao meu lado Eu vivi tão feliz Eu vivi tão feliz Eu vivi tão feliz Eu vivi tão feliz Vou voltar a dormir Pra sonhar outra vez Esse nosso amor É tão proibido Que muitas vezes Que muitas vezes Até tenho medo Nós os amamos É se escondido Mas o sonho e o amor Já não é segredo Já não é segredo Te abrazei de beijar Muito apaixonado Mas quando acordei Tinha outra ao meu lado Eu vivi tão feliz Eles ouçam e me fez Vou tornar a dormir Pra sonhar outra vez